Ganhou na boa, ganhou na bola, já lançou dentro da grande área, João Paulo, a posição é legal, trouxe pra pana esquerda, vai fazer o time do Galo, vai entrar na grande área e afasta! Ataca do Nubentude, tira daí! Os prazos pedindo falta, o time do Zeke, vem, segue no campo de ataque, meia esquerda, campo de ataque, tem liberdade, ponto de esquerda, aqui não é bem como olhou pra dentro da grande área, vem cruzar, bem! Afasta! Jean Irmer põe a bola pra fora, o Valo... Ele parte pro campo de ataque, esse é o David, partiu o David, acelerou no meio, olha o chance, David, pra entrar na grande área, pra Nenê, vai fazer o gol do Nubentude na lata! Gol! Do Nubentude! Nenê, camisa de número 77! Abre o placar, um contra-ataque fenomenal! Um contra-ataque de Almanac! Um contra-ataque de Anderson Leite, vamos ao CRB, vem cruzamento no segundo, o próprio, dentro da grande área, João Paulo, escorou o pranço, e o Morramão do jeito que ele gosta, bateu na trave! Na trave! No rebote Anderson Leite, sobrou de calcanhar, ajeitou pra trás da batida, pra fora! No campo de defesa com o Anderson Conceição, já saiu da direita pra esquerda, o time do CRB vem com o Guilherme com a mão, lançou por elevação dentro da grande área, passe forte, mas ficou fácil com o Thiago Couto, que está jogando muito espaçado do João Paulo. E o passe de quatro, vai lá! Olha o CRB dentro da grande área, lado esquerdo! Anselmo Ramon escapuliu a bola, ficou fácil com o Thiago Couto, conclui Felipe! E aí, campo de ataque no Manamano, no 1x1 com o Lucas Lima, entrada da grande área, lado esquerdo! Ajeitou pra o Reginaldo Liberdade, vai bater rasteiro, bateu pra fora! Lucas Lima já segura a Simon, Simon já dominou, tenta partir pelo campo de ataque, correr do lado direito, passe por elevação a Renato, a posição é boa, a posição é legal, opa! O Davi chegou ali, empurrando o Renato, jogando foi na bola, recuperou o Mandaca, meia direita, ajeitou o Nenê, bateu, sobrando na grande área, olha o Jato, só bateu, e ainda defende, Diogo Silva! Fala na área, na zaga do Juventude, João Paulo autorizado, levantou o cruzamento, aperto de soco, afastou o Thiago Couto, insistiu, brigou, Lucas Lima! É alto do Nenê! Olha o Davi, dominou, meia esquerda, ponta esquerda, entrada da grande área, olha o time do Juventude, já entrou na grande área, Davi fez a finta, bateu, defendeu, Diogo Silva! Ajeitou, meia direita, campo de ataque, Matheus Ribeiro de primeira, já soltou com o Renato, ele já domina, trouxe para a perna esquerda, cruzamento, segundo ponto, aí na grande área, Anderson Conceição, já fez falta. Está aqui, Lerbe, Romão, domina, esse é o Romulo, ajeitou, entrada grande, ela antes que é João Paulo, despata o chute, fez um, dois, bonito com o Anselmo Ramon, caiu no chão, travado, João Paulo! Bebeu, ótimo passe, Lucas Lima, Anselmo Ramon, ajeitou com liberdade, grande área, vai Romão, bateu, Romão! Para fora! Deu bote, recuperou o Galo, corredor, ponta à esquerda, Romão, cruzamento no segundo pau, para quem, para quem, para quem, para ninguém, Romão! Cruzamento errado do Romão, já... O ataque, ele ficaria com o Anselmo Ramon e o Renato, eu acho que são dois jogadores, vai lá. Vem o Matheus Ribeiro, cruzamento, o Romulo para fora! Paulo, bolo de jogadores no sistema defensivo do Juventude, quem sabe agora a bola parada levantou o primeiro pau de cabeça, essa, se estende por toda a grande área, ela ganha a velocidade... Da direita para a esquerda, toma a distância, Guilherme Romão, cruzamento aberto, o segundo pau, Tiago Couto. Chegaram um forte para cima do Tiago Couto, por ali, ele deu um tapinha, a bola sai, a cabeça lateral para o time do Sermeio. Virou do 45 minutos, expectativa dos acréscimos, levantou o segundo pau de cabeça, quem sabe agora ajeitou para o meu Romão, bateu! Ponta direita, Renato levantou, cruzamento, segundo pau, se estendeu por toda a grande área, abriu na ponta esquerda, esse é o Romulo, na marcação dele, tentou o drible, bate por último no jogador do Juventude, o Jadson. Na ponta esquerda, Davi recebeu a entrada da grande área, já tem o Alan Rússio em velocidade, Davi, cruzamento na lata! Gol do Juventude! Rodrigo Rodrigues faz o segundo gol do Juventude, uma enorme facilidade, descer pelo lado esquerdo, Davi está ganhando todas, todas, do lado direito, o campo de defesa do time do Sermeio, vê o cruzamento do Davi, aí no segundo pau, na pequena área, Rodrigo Rodrigues, camisando. Clareou o jogo para a entrada grande, olha a liberdade do Jadson, grande área, cruzamento, trava por baixo, Lucas Lima e põe para fora esse canteio. Ginaldo, por ali, pode ter uma jogada de saigada, o jogador ali marcando a distância é o João Paulo, fora da grande área, na ponta direita, o Jadson, e cobrou, de cabeça, subiu alto por ali, José Marcos. Eita, aqui, Ginaldo, cruzamento, se estendeu por toda a grande área, lado esquerdo, dominou o Juventude, vem cruzamento, dá um tapa, Diogo Silva, salvando o David, e o Davi, de cabecear para o fundo do gol, como chega com facilidade o Juventude. João Paulo tenta brigar pela porta de pau, o árbitro no Marcão, a falta dessa, ele está de brincadeira também. São Leite, ótimo passe, ponta à esquerda, Guilherme Romão, na grande área tem um acelmo, ótimo corte no Reginaldo, cruzamento, põe na direita, segundo pau, afasta, zaga do time do Juventude, bate, rebate por ali, põe para fora, é lateral, vem trazendo na diagonal, Matheus Ribeiro, passe por elevação, deixaram Guilherme Romão na ponta esquerda, livre, olhou, cruzamento da grande área, de cabeça, insistiu, afasta de novo, a zaga do Juventude, de círculo, campo de ataque, já inverte o jogo, a bola já está no lado direito, campo de ataque, Matheus Ribeiro, olhou, cruzamento da grande área, de cabeça, passa pelo Rômulo, de cabeça e vai para fora, é a Pesci, melhor para o Juventude, olha o passe do Nenê, a Juan afasta a zaga do CRB, sobrou com o Nenê, viu, Diogo Silva, fora, bateu para fora, com o Anderson Conceição, abriu na ponta esquerda, Guilherme Romão, ajeitou, isso, ótimo, o drible do João Paulo Cláudio, o pé na direita, bate na zaga, e vai para fora, o rosto ali, a cabeça no chute desse, esse canteu da direita para a esquerda, é o João Paulo na cobrança, cobrança lá aberta, no meio da grande área, de cabeça, na lata, Anselmo, do Galão da Moça, levantou o cruzamento de cabeça, Tia Cuculto afasta, bota para dentro da grande área, Anderson Leite subiu de cabeça, o time do CRB briga pela aposta de bola, sobrou de fora, batida, teve desvio, vai para fora, torcedor já vai ficando em pé, aqui no Rei Pelé, já criando expectativa, João Paulo, cobrança de escanteio, levantou o cruzamento, aberto de cabeça, ela assistindo em ponta da grande área, Anselmo Ramon, ajeitou com o David, fora da grande área, vem o cruzamento, afasta por ali, meu Deus do céu, que pé, entrada da grande área, Reginaldo, afasta, Matheus Ribeiro, sobrou com o Jadson, de novo, ponta à direita, com liberdade, cruzamento para dentro da grande área, e afasta, a zaga do Galo tira, a opção do jogo atual, vai lá, meia à esquerda, Juan, e rapaz, esse cara é uma fumaça danada, para dentro da grande área, Rodrigo, Rodrigo e saiu, Diogo Silva, para fazer a defesa, na grande área, se estende por toda a grande área, vem do outro lado, já busca a bola aqui na ponta esquerda, o Guilherme com a mão, cruzamento de primeira, afasta por ali, o Danilo Bosa, corta de todo jeito, põe para fora, para fazer a cobrança, muito obrigado pelo seu carinho, a galera com a gente, João Paulo, levantou para dentro da grande área, de cabeça, vai para fora, seria um, levantamento na grande área, cruzamento, aberto de cabeça, insistiu, David Brau, grande área, lá de escândalo, dentro da grande área, de cabeça, insistiu, bateu para fora, já Adson, dentro da grande área, linha de fundo, recebeu, protegeu dentro da grande área, na linha de fundo, ajeitou na ponta direita, aqui Edinaldo, olha o Juventude, vem cruzamento, segundo, meu Deus do céu, passa pelo Rodrigo, o Rodrigues e vai para fora, e dois atacantes, logo rápido, CRB, pelo amor de Deus, tem que ter vergonha de perder, Guilherme com a mão, levantou para dentro da grande área, subiu de cabeça, ficou fácil, como o Thiago Couto, para sair jogando, daqui a pouquinho, 13, olha o Juan, e rapaz, o cara foi uma fumaça danada, meia esquerda, entrada grande área, Juan, pé da louça, sarigou, pé da direita, bateu para fora, não pegou tão bem na bola, mas esse carinha, enjoadinho, o Juan entra com a fumaça toda, viu, e agora a mudança no CRB vai sair, ele vai tirar agora o Simon, que é zagueiro, para a entrada do Falcão com a 98, vai sair o João Paulo com a 18, para a entrada do 10, o Rafael Longini, né, e a outra mudança no CRB, vai ser a entrada do Edmar, camisa número 26, para a saída do Guilherme Romão com a 6, serão as três mudanças, nesse momento, efetuadas pelo técnico Humberto Louser, na informação de NPDC, viu, Denis? Demorou, mas mexeu em atacado, Felipe. É, mexeu em atacado, e ele vai mudar a forma do CRB jogar, né, ele vai agora ter, é, um 3-4-3, mais definido, o Edmar deve fazer um terceiro zagueiro, o Matheus Ribeiro deve sumir, mas deve subir mais, é, ao ataque, né, deve ser um meio campo, junto com o Falcão e o Lucas Lima, o Rafael Longini, fazendo, é, o homem da articulação, e os três atacantes, ali do lado direito, o Renato, o David Brown pelo lado esquerdo, e o Anselmo Ramon no comando de ataque, é uma forma do CRB atacar mais, eu gosto, dessa, dessa formação, agora vamos, é muito pouco tempo, né, para o CRB, colocar, imprimir algum, Acorda meu filho, parece que entrou com o sono, David Brown, que recebeu o corredor do lado esquerdo, trazendo para o meio na horizontal, cruzamento, aí assim você consegue, o Juan, trouxe para a perna direita, bateu, ficou travado na zaga faça, sobrou com o Nenê, dominou o pé na esquerda, insistiu, meiga a lua da grande área, de pé na direita, rapaz, aí já está impedindo, já está na saboneteira, na banheira, o Cão, o Jardim, a bola fica aqui, trabalhando, bola com o Lucas Lima, Lucas Lima domina mais à frente, meiga a direita de primeira, insistiu, o Noguini para dentro da grande área, para o Anselmo Ramon, opa, para a esquerda, a esquerda, Juan para cima, e livre dentro da grande área, roxa o cruzamento, Daniel Cruz, defendeu, Diogo Silva, na meia esquerda, campo de ataque, Edmar lançou o Eton, para dentro da grande área, ele sozinho conseguiu, perdeu o tempo da bola, Zé Marcos, foi para fora, frente, Anselmo Ramon, clareou, do jeito que ele gosta, protegeu, fez o pivô, são dois, três na marcação, que passe para o Noguini, chegou cortando o preciso, dentro da grande área, mortal, e conseguiram os gols, olha o Eton, dentro da grande área, insistiu, frente a finta, protegeu, perna esquerda, cruzamento, bate e rebate, insistiu, o Eton, caiu no chão, falta, Arthur Louser perdeu a mão, é um erro da diretoria do CRB, permanecer com esse treinador, independente do resultado, o CRB pode até conseguir o empate, né, grande círculo, domina, Anderson Conceição, campo de defesa, se manda o Edmar, Anderson Conceição, lançou para dentro da grande área, Anselmo Ramon, dividiu com o Thiago Couto, é um erro, eu choro, o que sí, Obrigado.